Todo o Brasil, muita revelação. Galera, eu fico muito tranquilo em falar pra vocês o quanto revelação já me ajudou na minha vida de solteiro. Mas na vida de casal também, porque... Quando você tá namorando, é legal, mas vocês estão na vida de muita gente. Porque vários momentos que as pessoas vivem com as músicas de vocês, elas acabam tendo alguma relação. Ou o nascimento de um filho, na mesma época que vocês lançaram uma música. Com 30 anos de carreira de um grupo. Qual foi a história, alguma coisa mais bacana que vocês souberam que a música causou pra alguém? Cara, nós já fizemos noivados aberto essa linha em palco pelo Brasil todo. Reconciliação já também. Inclusive, a gente tem uma música que já salvou muita gente de suicídio, depressão, que é o Tá Escrito. É verdade. Eu acho que essa é uma das músicas mais marcantes do Revelação. Por esse fato de dar com a vida das pessoas. A pessoa tá disposta a se matar e, do nada, escuta essa música, que é em forma de uma oração. Então, acho que tá escrito.